Agora eu preciso de uma criança pra pegar o poupon do carro, hein? Eu preciso... Aquele São Paulina de homem, ou uma pequena grande mulher. Oi. Ou um São Paulina de recarço a Paulina. Homem de Deus. Olha lá. Vamos ver. Só não pode tirar do seu pai, viu? Segura. Homem de Deus. Valeu a Anoel. Valeu a Anoel pra tirar o meu amor. Se tirar o pai, ela se devolve, viu? Se tirar o pai, ela se devolve. Vamos ver quem será o ganhador ou o ganhador. Vai lá. Tira o poupon aí. Vem. Vai colocar lá dentro. Tira. Tirou. Pega o muro. Pegou o muro. Aqui. Paz pra cá. Aqui. A gente vou ver só que está aqui de testemunha. Vocês estão vendo aqui quem é o ganhador. É uma mulher. Ela é da rua... Como é a mão da mão aqui? Armesindo. Está de colímpio. A ganhadora. Meu amigo Alicero, gerente aqui da loja 6, vai falar pra você o nome da ganhadora. Leva um carro, certo? Que louco pra sua casa. Qual é o nome da sortuda, Alicero? Vamos lá. A sortuda é Elizabeth Ferreira da Silva. Tem um automóvel 0,8. Ela mora na rua. Armesindo Luiz Cardoso, no 103, Barça do Sol, Política. E ela colocou aqui a entidade de classe. Vai ter sorte, assim, lá no Machado, hoje sorteando um carro zero quilômetro e uma felizarda nesse início de ano com um carro zero quilômetro. É, graças a Deus, nós fizemos mais um sorteio hoje, né? E foi muito bem organizado, ficamos muito felizes, uma ganhadora aqui da cidade, cliente da gente. A gente fica muito feliz, porque a campanha está um sucesso. Inclusive, vocês podem ver o Globo, como que está, é muito cupom. E é uma felicidade imensa. Se Deus quiser, agora dia 16, vai ter mais um outro sorteio de uma moto, né? Agora dia 16. E está aí, o Feliz Angra vai entrar o ano com um carro zero quilômetro. A Elizabeth foi sortuda nessa vez, mas tem muita gente e os cupons continuam para os próximos sorteios. Exatamente, os cupons continuam para o próximo sorteio e ela foi sorteada, graças a Deus. E tem mais três motos e mais um carro ainda zero quilômetro para ser sorteado. Até o dia 10 de abril, se eu não estou enganado. E para você que faz compras aqui no supermercado Machado, vai ter sorte assim no Machado. Ainda tem um carro e duas motos para esse grandioso sorteio aqui da nossa cidade.